Bebé, Finn, Bebé, Finn Bebé, Finn, Bebé, Finn Yoga dos Animais Lá, 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 lá Hora da Yoga dos Animais Os braços vão pro alto E levante um pé Fique assim com cuidado Como um flamingo Lá, 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 lá como um flamingo Sou um belo flamingo Uau! Sente de joelhos Põe as mãos no chão Olhe alto para o céu Como um gatinho Lá 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 miau Lá 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 miau Lá lá como um gatinho Sou uma gatinha fofa Miau 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 Com a barriga pra baixo Alongue o tórax Bote a língua para fora Como uma cobra Lá 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 Tis Lá 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 Tis Lá lá como uma cobra Sou uma cobra sinistra Tis Tis Essa mão Corre Com a barriga pra baixo Alongue os braços para trás Mexa e balance a cauda Como o bebê tubarão Bebê tubarão Lá 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 mexe Lá 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 mexe Lá lá como um bebê tubarão Só o bebê tubarão Bebê tubarão Essa é a última pose Sente-se no chão Coloque os pés juntos Mexa os seus joelhos Como uma borboleta Lá, 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 lá como uma borboleta Nós somos borboletas, joga dos animais Adivinhe os animais Vamos brincar de adivinhar os animais Adivinhe os animais, adivinhe os animais Chuba dourada, rugido alto e valente Dentes afiados é o rei dos animais Consegue adivinhar qual animal que é É o leão! Rau, rau, rau! Rau, rau, leão! É o rei dos animais Rau, rau, leão! Dançar, dançar! Rau, rau, leão! É o rei dos animais Rau, rau, leão! Dançar, dançar! Minha vez! Ganho de lama e visão ruim Chifres afiados e pontudos no nariz Consegue adivinhar qual animal que é É o rinoceronte! Pisa, pisa, pisa! Pisa, pisa, rino! Chifres afiados Pisa, pisa, rino! Dançar, dançar! Pisa, pisa, rino! Chifres afiados Pisa, pisa, rino! Dançar, dançar! Minha vez! Orelhas molengas Orelhas molengas O longo nariz Pele cinza escuro Marfim afiado Consegue adivinhar Qual animal que é É um elefante! Balança, balança Balança, elefante! Um longo nariz Balança, elefante Balança, elefante! Dançar, dançar! Balança, elefante! Um longo nariz Balança, elefante! Dançar, dançar! Eu quero ir de novo! Não, é a minha vez! Então vamos decidir girando a roleta! Garras afiadas Rezas grandes A caçadora dos céus Consegue adivinhar Qual animal que é É uma águia! Cá, cá, cá Cá, cá, águia A caçadora dos céus Cá, cá, águia Dançar, dançar! Cá, cá, águia A caçadora dos céus Cá, cá, águia Dançar, dançar! Acabamos! Isso foi divertido! Quero brincar de novo depois! Tô de animais! Escutem! O que vocês ouvem? Tururudu, tu Quá, quá Quá, quá Quá, quá Tururudu, tu Mu, mu Mu, mu Mu, mu Tururudu, tu Oink, oink Oink, oink Oink, oink Tururudu, tu Som de animais Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá, quá, quá Uma vaca na fazenda faz Mu, mu Um porco na fazenda faz Oink, oink, oink Quá Mu, mu, oink Quá Mu, mu, oink Ruurudu, tu Ruá 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 Ruududu, tu Espcoque, espcoque Espcoque, espcoque Espcoque, espcoque Ruudu, du, du U, u, hu A, ah U-U-A-A! U-U-A-A! Tururududu! Sons de animais! Vamos adivinhar! Um leão na selva faz! Um papagaio na selva faz! Squawk, squawk, squawk! Um macaco na selva faz! U-U-A-A! Rau! Squawk! U-U-A-A! Rau! Squawk! U-U-A-A! Muito bem! Que animais vocês escutam à noite? Tururududu! Hu-hu! 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 Tururududu! Tchis-tchis! 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 Tururududu! Aú! U-U-U! U-U-U! Aú! Tururudu! Tchis-tchis! Tchis-tchis! Vamos adivinhar! Yeah! Uma coruja na noite faz! U-U-U! Uma cobra na noite faz! Tchis-tchis! Tchis-tchis! Auuu! 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 A Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgir E a Dona Aranha Continua a subir Dona Aranha 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 A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgir E a Dona Aranha Continua a subir Dona Aranha 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 Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha, é! Canção do T-Rex T-Rex T-Rex, o melhor dos caçadores T-Rex, quem vai ser minha presa? Vejo meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim T-Rex, o melhor dos caçadores T-Rex, quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim T-Rex, o melhor dos caçadores T-Rex, quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim T-Rex, o melhor dos caçadores? T-Rex, quem vai ser minha presa? Vejo meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim T-Rex, o melhor dos caçadores? T-Rex, quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada jamais fugirá de mim T-Rex, o melhor dos caçadores? T-Rex, o melhor dos caçadores T-Rex, o melhor dos caçadores T-Rex, quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada jamais fugirá de mim Canção do Ovo Dino Surpresa Bebê Dino, roa 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 Bebê Dino, roa 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 Bebê Dino, roa 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 Velociraptor! Mamãe Dino, roa 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 Brachiosauro! Papai Dino, roa 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 Trisserátopes! Roar! Vofodino ra-row-ra-ro Piteragodonti Vofodino ra-row-rrow Vofodino ra-row-row Deer X Roar Vamos caçar Ra-ra-ra Vamos caçar Ra-ra-ra Vamos caçar Foge, foge, rápido, foge, foge Rápido, foge, foge, rápido, foge, foge Bebê-dino, ra-ra-ra Bebê-dino, ra-ra-ra Bebê-dino, ra-ra-ra Veloce e rápido! Vai! Mamãe-dino, ra-ra-ra Mamãe-dino, ra-ra-ra Mamãe-dino, ra-ra-ra Brachiosauro! Papai-dino, ra-ra-ra Triceratobus! Roar! Movadino, ra-ra-ra Movadino, ra-ra-ra Movadino, ra-ra-ra FITERADO DÓMITIR Vovodino, roar, roar, roar Vovodino, roar, roar, roar Vovodino, roar, roar, roar T-Rex, roar Vamos caçar, roar, roar, roar Vamos caçar, roar, roar, roar Vamos caçar, roar, roar, roar Vamos caçar Foge, foge, rápido, foge, foge Rápido, foge, foge, rápido, foge, foge Sons e salvos, rá, rá, rá Sons e salvos, rá, rá, rá Sons e salvos, rá, rá, rá Sons e salvos, ufa É o fim, rá, rá, rá É o fim, rá, rá, rá É o fim, rá, rá, rá É o fim, rá Yoga dos Animais Lá, 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 lá Hora da yoga dos animais Os braços vão pro alto E levante um pé Fique assim com cuidado Como um flamingo Lá, 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 alto Lá, 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 alto Fala como um flamingo Sou um belo flamingo Sente de joelhos Põe as mãos no chão Olhe alto para o céu Como um gatinho Lá, 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 lá Bala como um gatinho Sou uma gatinha fofa Com a barriga pra baixo Alongue o tórax Bote a língua para fora Como uma cobra Lalalalatis Lalalalatis Bala como uma cobra Sou uma cobra sinistra Tchis, tchis Essa mão, corre! Com a barriga pra baixo Alongue os braços para trás Mexa e balance a cauta Como bebê tubarão Lalalalala mexe Lalalalala mexe Lala como um bebê tubarão Só um bebê tubarão Bebê tubarão Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Nós somos borboletas Loga dos animais Adivinhe os animais Vamos brincar de adivinhar os animais Adivinhe os animais Adivinhe os animais Juba dourada, rugido alto e valente Dentes afiados é o rei dos animais Consegue adivinhar qual animal que é É um leão! Rau, rau, rau! Rau, rau, leão! É o rei dos animais Rau, rau, leão! Dançar, dançar! Rau, rau, leão! É o rei dos animais Rau, rau, leão! Dançar, dançar! Minha vez! Ganho de lama e visão ruim Chifres afiados e pontudos no nariz Consegue adivinhar qual animal que é É um rinoceronte! Pisa, pisa, pisa! Pisa, pisa, rino! Chifres afiados! Pisa, pisa, rino! Dançar, dançar! Pisa, pisa, rino! Chifres afiados! Pisa, pisa, rino! Dançar, dançar! Minha vez! Orelhas molengas O longo nariz Pele cinza escuro Marfim afiado Consegue adivinhar Qual animal que é É um elefante! Balança, balança! Balança, elefante! Um longo nariz Balança, elefante! Dançar, dançar! Balança, elefante! Um longo nariz Balança, elefante! Dançar, dançar! Eu quero ir de novo! Não, é a minha vez! Então vamos decidir girando a roleta! Garras afiadas Rezas grandes A caçadora dos céus Consegue adivinhar Qual animal que é É uma águia! Cá, cá, cá Cá, cá, águia A caçadora dos céus Cá, cá, águia Dançar, dançar! Cá, cá, águia A caçadora dos céus Cá, cá, águia Dançar, dançar! Acabamos! Isso foi divertido! Quero brincar de novo depois! Tão de animais Escutem! O que vocês ouvem? Turururudu Quá, quá Quá, quá Quá, quá Turururudu Mu, mu Mu, mu Turururudu Oink, oink Oink, oink Oink, oink Turururudu Som de animais Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá, quá, quá Uma vaca na fazenda faz Mu, mu Um porco na fazenda faz Oink, oink, oink Quá, mu, mu, oink Quá, mu, mu, oink Turururudu Turururudu Esquaque, esquaque Esquaque, esquaque Esquaque, esquaque Tururudu Tururudu U-U-A-A 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 Tururudu Sons de animais Vamos adivinhar Vamos adivinhar Um leão na selva faz Um papagaio na selva faz Esquaque, esquaque, esquaque Um macaco na selva faz U-U-A-A 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 Muito bem Que animais vocês escutam Boa noite Tururudu Uh Ru 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 Tururudu Dis 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 Tururudu Au 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 Tu Du Tu Du Vamos adivinhar! Uma coruja na noite faz Uma cobra na noite faz Um lobo na noite faz Auuu! 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 A Dona Aranha 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 A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha 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 A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha 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 A Dona Aranha Dona Aranha A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a dona aranha continua a subir Dona aranha, dona aranha, dona aranha Dona aranha, dona aranha, é! Canção do T-Rex T-Rex Tirar no T-Rex, o melhor dos caçadores Tirar no T-Rex, quem vai ser minha presa? Vejo meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tirar no T-Rex, o melhor dos caçadores Tirar no T-Rex, quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim T-Rex 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 Tiramansauro Rex, o melhor dos caçadores! Tiramansauro Rex, quem vai ser minha presa? Vejam meus dentes e minha mandíbula! Nada jamais fugirá de mim! Tiramansauro Rex, o melhor dos caçadores! Tiramansauro Rex, quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos! Nada jamais fugirá de mim! Tiramansauro Rex! Tiramansauro Rex! Tiramansauro Rex! Tiramansauro Rex! Tiramansauro Rex, o melhor dos caçadores! Tiramansauro Rex, quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos! Nada jamais fugirá de mim! Nada jamais fugirá de mim! Mamãe Dino Roar! Canção Novo Dino Surpresa Bebe Dino Roar 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 Bebe Dino Roar 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 Bebe Dino Roar 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 Velocerro Rex, o que vai ser minha presa? Mamãe Dino Roar 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 Mamãe Dino Roar 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 Mamãe Dino Roar 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 Brá que eu sago? Brá! Papai Dino Roar 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 Papai Dino Roar 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 Papai Dino Roar 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 Triceratomis! Roar! Vovodino, roa, roa, roa Vovodino, roa, roa, roa Vovodino, roa, roa Viterá-nodonte, roa Vovodino, roa, roa, roa Vovodino, roa, roa Vovodino, roa, roa T-Rex, roa Vamos caçar, roa, roa, roa Vamos caçar, roa, roa, roa Vamos caçar, roa, roa, roa Vamos caçar Foge, foge, rápido, foge, foge Bebê dinurá, rá, rá, rá Bebê dinurá, rá, rá Bebê dinurá, rá, rá Veloce e rápido! Mamãe dinurá, rá, rá Mamãe dinurá, rá, rá Mamãe dinurá, rá, rá Brachiosauro, rá Papai dinurá, rá, rá Papai dinurá, rá, rá Papai dinurá, rá, rá Tricerátubes, rá Vovodino, rá, rá Vovodino, rá, rá, rá Vovodino, rá, rá, rá Veteranodonte, rá Vovodino Roar 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 Foge, foge, rápido, foge, foge Rápido, foge, foge Rápido, foge, foge Sons e salvos, rau, rau, rau Sons e salvos, rau, rau, rau Sons e salvos, rau, rau, rau Sons e salvos, ufa É o fim, rau, rau, rau É o fim, rau, rau, rau É o fim, rau, rau, rau É o fim, rau! Lá, 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 lá Hora da Yoga dos Animais Os braços vão pro alto E levante um pé Fique assim com cuidado Como um flamingo Lá, 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 lá como um flamingo Sou um belo flamingo Uau! Sente de joelhos Põe as mãos no chão Olhe alto para o céu Como um gatinho Lá, 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 miau Lá, 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 miau Bola como um gatinho Sou uma gatinha fofa Com a barriga pra baixo Alongue o tórax Bote a língua para fora Como uma cobra Lá, 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 tis Lá, 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 tis Bola como uma cobra Sou uma cobra sinistra Tis, tis Essa mão corre! Com a barriga pra baixo Alongue os braços para trás Mexa e balance a cauta Como o bebê tubarão Lá, 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 mexe Lá, 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 mexe Lá, 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 como o bebê tubarão Só o bebê tubarão Bebê tubarão Turu, 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 tubarão Turu, 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 tubarão Turu, 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 tubarão Essa é a última pose Sente-se no chão, coloque os pés juntos Mexa os seus joelhos como uma borboleta Lá 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 lá, voa lá lá lá, voa lá lá, como uma borboleta Nós somos borboletas, roga dos animais Vamos brincar de adivinhar os animais Adivinhe os animais, adivinhe os animais Chuba dourada, rugido alto e valente Dentes afiados é o rei dos animais Consegue adivinhar qual animal que é É o leão! Rau, rau, rau! Rau, rau, leão! É o rei dos animais Rau, rau, leão! Dançar, dançar! Rau, rau, leão! É o rei dos animais Rau, rau, leão! Dançar, dançar! Minha vez! Ganho de lama e visão ruim Dois chifres afiados e pontudos no nariz Consegue adivinhar qual animal que é É o rinoceronte! Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, rino Chifres afiados Pisa, pisa, rino Dançar, dançar! Pisa, pisa, rino Chifres afiados Pisa, pisa, rino Dançar, dançar! Orelhas molengas O longo nariz Pele cinza escuro Marfim afiado Consegue adivinhar Qual animal que é É um elefante! Balança, balança Balança, elefante Um longo nariz Balança, elefante Dançar, dançar Balança, elefante Um longo nariz Balança, elefante Dançar, dançar Eu quero ir de novo! Não, é a minha vez! Então vamos decidir Tirando a roleta! Garras afiadas Rezas grandes A caçadora dos céus Consegue adivinhar Qual animal que é É uma águia! Cá, cá, cá Cá, cá, águia A caçadora dos céus Cá, cá, águia Dançar, dançar! Cá, cá, águia A caçadora dos céus Cá, cá, águia Dançar, dançar! Acabamos! Isso foi divertido! Quero brincar de novo depois! Tão de animais Escutem! O que vocês ouvem? Som já me mais! Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá, quá, quá Uma vaca na fazenda faz Mu, mu Um porco na fazenda faz Oink, oink, oink Quá, mu, mu, oink Quá, mu, mu, oink Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Sons de animais Vamos adivinhar Um leão na selva faz Um papagaio na selva faz Um macaco na selva faz Muito bem! Que animais vocês escutam à noite? Tis, tis, tururudu, auu, 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 tururudu, duu, sons de animais Vamos adivinhar? Yeah! Uma coruja na noite faz Uma cobra na noite faz Tis, tis, tis Um lobo na noite faz Auu! Puu! Pss! Auu! Puu! Tis! Auu! A Dona Aranha 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 A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgir E a Dona Aranha Continua a subir Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha É! A Dona Aranha A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgir E a Dona Aranha Continua a subir Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha É! A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgir E a Dona Aranha Continua a subir Dona Aranha 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 A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha É! Canção do T-Rex T-Rex Tiranossauro Rex, o melhor dos caçadores Tiranossauro Rex, quem vai ser minha presa? Tiranossauro Rex, o melhor dos caçadores Tiranossauro Rex, quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim T-Rex 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 Quem vai ser minha presa Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Tiramaçauro Rex O melhor dos caçadores Tiramaçauro Rex Quem vai ser minha presa Vejam meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiramaçauro Rex O melhor dos caçadores Tiramaçauro Rex Quem vai ser minha presa Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada jamais fugirá de mim Tiramaçauro Rex Tiramaçauro Rex Tiramaçauro Rex Tiramaçauro Rex Tiramaçauro Rex Tiramaçauro Rex O melhor dos caçadores Tiramaçauro Rex Quem vai ser minha presa Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada jamais Fugirá de mim Mamãe Dino Rar Canção Novo Dino Surpresa Canção Novo Dino Surpresa Bebe Dino Rar 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 Bebe Dino Rar 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 Bebe Dino Rar 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 Mamãe Dino Rar 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 Aqui o sal! Triceratomis! Vovodino, roi 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 Vovodino, roi 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 Vovodino, roi 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 Pterogodonte! Vovodino, roi 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 Vovodino, roi 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 Vou fugir no ro, ro, ro D-Rex! Roar! Vamos caçar, ro, ro, ro Vamos caçar, ro, ro, ro Vamos caçar, ro, ro, ro Vamos caçar! Fuggy, fuggy P-Rápido Fuggy, fuggy Rápido, fuggy, fuggy P-Rápido Fuggy, fuggy Bébé waiting to знаю Rar o ar Bèbé waiting toaine Rar o ar Veloce Raptor, vai! ROAR Mamãe waiting to roar roar Mamãe waiting to roar roar Mamãe waiting to roar ro creur Frachiosauros, BLAH! Papai waiting to roar roar Papai waiting to roar roar Papai waiting to roar ro ro ar Triceratomies ROR Vovodino Roar Roar T-Rex Roar Vamos caçar! Vamos caçar! Foge, foge Rápido, foge, foge Rápido, foge, foge Rápido, foge, foge São sizalvos! São sizalvos! Rá, rá, rá Somos e sols, opa É o fim Rá, rá, rá É o fim Rá, rá, rá É o fim Rá, rá, rá É o fim Rá! Yoga dos Animais Lá, 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 lá Lá, 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 lá Hora da ioga dos Animais Os braços vão pro alto E levante um pé Fique assim com cuidado Como um flamingo Lá 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 alto, lá 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 alto Lá lá como um flamingo Sou um belo flamingo Uau! Sente de joelhos Põe as mãos no chão Olhe alto para o céu Como um gatinho Lá lá lá, miau! Lá lá lá, miau! Lá lá como um gatinho Sou uma gatinha fofa Miau! Miau! Com a barriga pra baixo Alongue o tórax Bote a língua para fora Como uma cobra Lá 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 Tis, lá 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 Tis, lá lá como uma cobra Sou uma cobra sinistra Tis, tis Essa mão corre! Tis, 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 tis! Com a barriga pra baixo Alungue os braços para trás Mexa e balance a cauta Como um bebê tubarão Lala, lala, mexe Lala, lala, mexe Lala como o bebê tubarão Só o bebê tubarão Bebê tubarão Turuturu, tubarão Turuturu, tubarão Turuturu, tubarão Essa é a última pose Sente-se no chão Coloque os pés juntos Mexa os seus joelhos Como uma borboleta Lala, 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 como uma borboleta Nós somos borboletas Loga dos animais Adivinha os animais Vamos brincar de adivinhar os animais Adivinha os animais Adivinha os animais Chuba dourada Rugido alto e valente Dentes afiados É o rei dos animais Consegue adivinhar qual animal que é É o leão Ram, 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 mana, lala, lala, é o rei dos animais É o rei dos animais Ori, reim, ram, ram, том, ram, ram, nano, dança, mé, ví informação Ganho de lama e visão ruim Chifres afiados e pontudos no nariz Consegue adivinhar qual animal que é É o rinoceronte! Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, rino Chifres afiados Pisa, pisa, rino Dançar, dançar Pisa, pisa, rino Chifres afiados Pisa, pisa, rino Dançar, dançar Minha vez! Orelhas molengas O longo nariz Pele cinza escuro Marfim afiado Consegue adivinhar qual animal que é É um elefante! Balança, balança Balança, elefante Um longo nariz Balança, elefante Dançar, dançar Balança, elefante Um longo nariz Balança, elefante Dançar, dançar Eu quero ir de novo Não, é a minha vez Então vamos decidir direto à roleta Garras afiadas Asas grandes A caçadora dos céus Consegue adivinhar qual animal que é É uma águia! Ca, 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 ca Ca, ca, águia A caçadora dos céus Ca, ca, águia Dançar, dançar Ca, ca, águia A caçadora dos céus Ca, ca, águia Dançar, dançar Acabamos! Isso foi divertido! Quero brincar de novo depois! Aperte o botão e inscreva-se!